Música Olá! No ar, o FMT.ciência. Na cultura matrogrossense, as danças populares têm presença forte. A miscigenação de diversas culturas originaram danças com influência negra, indígena, portuguesa e espanhola. Dentre essas danças está o ciriri, dançado por homens, mulheres e até crianças, com músicas alegres que falam de coisas da vida. No quadro Outros Saberes de hoje, vamos conhecer Dona Domingas e o coreógrafo Avner, aqui da Associação Flor Ribeirinha, que vão nos contar um pouco mais sobre as belezas do ciriri. É uma dança ritual indígena, que é só feita por nós, por nossas itenias daqui de Cuiabá, que eu sou e tenho orgulho de falar. Sou descendência, assim, de uma índia coxiponés, que me deixou essa herança muito linda, rica e bonita. Mas ela tinha um ritual bem de roda, que os índios, quando morria uma da aldeia, eles faziam o ritual para que eles sentissem a alma feliz. Tinha que fazer esse ritmo da dança. As músicas do ciriri, ela tem como mote a vida ribeirinha, no nosso caso, que nós somos aqui da comunidade. As manifestações religiosas, as festas de santo, o culto, a amizade, ou até o amor também. Então, todos esses contextos, todas essas, vamos dizer assim, essa paixão pela cultura cuiabana, tudo aquilo que tem de elemento na nossa cuiabania, vem também a ser contado através das músicas. Então, por exemplo, um caju que nós temos no quintal, uma manga, todos esses, tudo aquilo que é típico da nossa região. Para enriquecer mais a apresentação da rodada do ciriri, a gente achava como por bem botar uma saia rodada para fazer a evolução. Porque tudo com a evolução, ela é mais bonita, né? E daí foi só crescendo, o pessoal começava por saia, saia de roda, era saia palacadeira, aí saia godê, godê ponche. E veio dando os nomes nas saias que eram usadas. Hoje a dança já está com 10 metros de saia, só na saia, né? Quanto mais rodada, mais bonita ela fica, para trabalhar a coreografia. Na escola onde eu estudava, eu já levava a prática da dança, seja no ensino fundamental, no ensino médio. A gente levava propostas de projetos, de aprendizagem da dança, workshops, oficinas, palestras, tudo isso de uma forma para incentivar o jovem a participar. E aí com o surgimento do Festival de Ciriri, com o processo de espetacularização que a gente costuma falar, onde o Ciriri passa a sair do quintal e se adaptar, né? De uma forma, claro, com coerência para os palcos, isso também foi surgindo mais interesse dos jovens e da população em geral. Então, com todo esse despertar, o nosso Ciriri começou a ganhar poder de mídia e profissionalização também. Então, o conjunto de tudo isso fez com que o Ciriri começasse a ser mais respeitado e valorizado dentro do Estado. Porque nós, Cuiabã, no Mato Grossense, nós temos por obrigação de passar a nossa cultura, o nosso ritual, do nosso rasqueado, do cururu de Ciriri, para outras pessoas, para os alunos, para aprender, para não deixar morrer. Porque eu acho que tem que trabalhar nessa questão, né? De resgate à cultura do Mato Grosso. Tem que ter. O Ciriri fala mais alto, com a alma e com o coração. Então, você precisa gostar, ter amor no que faz. Igual eu, o Avni, o Grupo Forribeirinha, quando eles entram num palco para dançar, eles entram com a alma, com o coração e com tudo para fazer bonito. Então, é por aí. O Ciriri é também conhecido como Dança Mensagem, pois, além da sua música, a coreografia diz muito do respeito e o culto à amizade. O FMT.ciência fica por aqui. Não deixe de assistir outros vídeos em nosso canal do YouTube. Até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que canta bonita! E aí